Bom, é isso aí. Já podemos falar de um assunto polêmico? Mande! Envelhecimento populacional. Eu queria que a gente pudesse discutir as causas do envelhecimento populacional, porque em todos os países é uma questão generalizada, em alguns países até a coisa mais urgente, caso de polícia, caso de governo mesmo, intervindo na vida dele. Falar do envelhecimento populacional e o que pode ser da humanidade se a gente começar a regredir, todo mundo diminuindo de tamanho? Cara, assim, claramente as pessoas hoje estão tendo muito menos filho. Isso aí é óbvio, porque filho tem um custo. As pessoas hoje põem isso na ponta do papel, com certeza, e vai ver quanto custa uma criança até os 18 anos, até os 20 anos. E quanto custava 100 anos atrás? E quanto custava 100 anos atrás. O guri se pagava com 7, 8 anos, ajudando a cuidar do filho menor, e com 12, 13, já dava lucro. E hoje, né? O de hoje, de 40 anos, dá um prejuízo dele em casa. Dá um prejuízo. E fora isso, a escola, né, cara? A escola é um negócio muito caro. A escola pública, antigamente, era muito boa, entendeu? Hoje já não é tão boa assim, você já tem que pôr numa escola particular. Então, por conta de tudo isso, as pessoas vão tendo menos filho. E qual que é a consequência direta disso? É isso aí, né, cara? Vai chegar um momento, o que você vai ter no Brasil aí? Você vai ter só velho, né, cara? Você não teve criança? Hoje eu nem sei qual que é a minha. Eu tenho dois filhos, entendeu? Então, eu tenho dois também, né? Duas, né? A média hoje em dia é... Mas vai ter outra agora, né? Isso aí. Está para sair aí. A qualquer momento aí. Então, vai ter duas. Eu tenho duas. Eu acho que a média está nesses dois agora, cara. Mais que duas. A média não, já baixou. Agora a média é 1,8. A média caiu no Brasil. A média caiu abaixo de dois em 2000. Em 2000 já? Caramba. Então, eu estou bem acima da média, mas faz tempo aí. Tem mais gente da nossa idade do que com quatro anos. Então. Isso é terrível, cara. Porque daqui a pouco nós já estamos parando, né? Você tem que idade, Júnior? Eu tenho 35. O Skoll que teve mais nascimento no Brasil é entre 35 e 45 anos. É o mais numeroso. É, quem nasceu da década de 80 e da década de 90. No Japão, nos Estados Unidos e na Europa, é o Baby Boomer. É o pessoal que nasceu depois de 45 e de 25. É isso mesmo. Agora, é engraçado, você pega a China, por exemplo, né, cara? Na China, teve a primeira política do filho único, né? E agora eles estão pagando para quem tem mais filho, né? É. Tem dois experimentos científicos que eu acho que explicam essa situação. Tem um experimento chamado Universo 25. Sim. E tem outro que chama Paraíso dos Ratos. Se você coloca água com droga e água sem droga, mudando o nível de estresse, muda estatisticamente a quantidade de ratos viciados. A maioria dos caras de tropas, operadores especiais do Vietnã, usaram drogas no Vietnã. E mais de 80% deles nunca mais usaram drogas nos Estados Unidos. Se a gente fosse entrar, tá pra atorar, pra matar mulher, criança, zorra toda, você ia querer entrar ligadão ou ia querer entrar normal? Você não ia entrar puro, não. Você ia entrar puro? Claro que não. A gente estivesse sob fogo de artilharia sem conseguir dormir dois ou três dias. Se a gente estivesse com fogo de artilharia, fogo de morteiro, dois ou três dias, tem, tem, sem conseguir dormir. Você ia tentar dormir puro ou ia querer dar uma fumadinha, uma relaxada? Você entendeu o que eu tô dizendo, Júnior? Eu entendo. É isso. Perfeitamente. Eu odeio cigarro. Eu odeio cigarro. Se eu estivesse numa cadeia com aquele cheiro de mofo, de sangue, de sêmen, de tudo que não presta, eu ia adorar cigarro. Você ia fumar pra caramba. Pra não sentir aquele cheiro, não é isso ou não? É isso mesmo. É isso. Existe uma alta correlação entre número de parentes e de amigos íntimos e doença mental. A epidemia de doença mental que a gente vive hoje é derivada da destruição do papel da mulher na sociedade. Toda vez que você pega a sua filha e diz pra sua filha que a coisa mais importante é ganhar dinheiro e ter uma profissão, você tá fazendo ela se comportar como homem. As ratas que se comportam como machos não voltam a cruzar. E se elas cruzarem, não vão cuidar dos filhos. Essa é a conclusão do experimento do Universo 25. As pessoas hoje estão sendo colocadas em um nível de estresse absurdo e isso destrói a capacidade dela de ter laços. Cada vez... O número de amigos íntimos cai a metade a cada 10 anos, bicho. Cai a metade. A pessoa viver numa cidade dessa aqui... Os romanos, há 2 mil anos atrás, já registravam amplamente que o cara morando na cidade cai a fecundidade, porra. As sociedades estão cada vez mais ou menos urbanas. Mais. Cada vez mais. A fecundidade do Brasil, a menor das Américas, a gente só perde. A segunda menor só perde pro Canadá. Hoje o país mais velho das Américas é Cuba. Esse é o caminho do Brasil. Mas esse estresse aí, você fala que vem do... É um estresse o quê? Uma pressão econômica? Uma pressão social? Tudo. O que você acha? O fato... Por exemplo, as mulheres agora estão tendo um filho cedo ou tarde. Cada vez mais tarde, né? Em 71, eu tive uma conversa com o Miguel Milhão, um magnata milionário lá de Portugal. O cara falou assim, as pessoas viviam muito melhor hoje do que em 71. Eu digo, Miguel Magnata, a maioria das famílias em 71 era de bastardos ou era família estruturada? Hoje em dia, a maioria das famílias tem pai e mãe dentro de casa ou é de bastardos e alienação parental? Hein? Você preferia ter o dobro do dinheiro ou pai e mãe dentro de uma família estruturada? Você preferia ter o dobro do dinheiro e ser criado por uma mãe puta e não conhecer seu pai? Hein? Eu? Sim. Não, eu não. Você preferia menos dinheiro e ter uma família estruturada, né? Isso ou não? Hein? Ou não? Você concorda comigo ou não? A maioria das famílias hoje em dia estruturada é merda pura ou não é? Filho bastardo, a porra toda. Você não ter pai em casa, seu pai tá brigando com sua mãe, seu pai sendo humilhado dentro de casa, um pai viado, mãe vadia. Isso traz estresse ao guri ou não? Não ter contato com os avós? Claro que traz. Meu porto seguro na minha infância não eram meus pais, não eram meus avós. Meus pais trabalhavam, porra. Você teve avô presente na infância? A mulher que para com 40 anos, a mulher que para com 30 e a filha para com 40, tem avô. É o pai e avô, né? É o pai e avô que a gente chama. O guri nem conhece os avós, não é isso? Sim. Nem conhece os avós. A gente chama aqui no Brasil, a gente chama de pai e avô, né? Porque o pai fica tão velho. E o avô já morreu. Não tem contato intergeracional. Não tem a segurança dos patriarcas, que é a pessoa que vai trazer a estabilidade e segurança. Dizendo, olha, nós viemos de tal lugar. Você... Não é isso ou não? É isso ou não? Não tem pai presente. Não tem avô. Não tem mãe, que a mãe fica tomando grito do chefe num parroga de dinheiro. Mas como que você... Porra, mas como que você acha disso aí? Mas você acha que tem volta? Isso não tem, né? Vai cada vez piorar mais, né? Porque tipo, esse estresse, essa pressão econômica... Eu acho que a gente vai ser salvo pela terceira lei de Newton. O senhor lembra da terceira lei de Newton? Terceira lei de Newton. Toda a ação... Tem uma reação ao contrário, né? Pô, inversa. Não é isso ou não? É. Nós seremos salvos pela lei de Newton. Do mesmo jeito que Bolsonaro nunca existiria sem o desarmamento e o kit gay. Se não tivesse desarmamento, não tinha quem defendesse as armas, não é isso? Se não tivesse kit gay, não ia ter o cara que ia achar ruim negócio de penetração homossexual pra criança de 6 anos, não é isso ou não? O senhor concorda comigo? Claro. Foi o PT que criou Bolsonaro, não é isso? Os excessos... Com certeza. Se ele dissesse, não, ele só vai dar dinheiro ao pobre, não ia ter Bolsonaro, não é isso ou não? Não ia. Todo mundo pode ter sua arma e tal, não vai ter negócio de viadagem pra criança. Bolsonaro, ninguém nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro, não é isso ou não? Agora os caras foram inventar de negócio de mexer com o material. Ah, entendi. Aí a galera se revoltou, não é isso ou não? A própria situação cria o inverso, né? É isso. Esse negócio de miguitá-lo existiria, sem leis genofascistas, feministas, que a mulher... Bicho, você faz um contrato com a mulher, aí ela diz, mudei de ideia no meio da foda, dois dias depois pra polícia e você vai preso como estuprador, velho. Que porra é essa, velho? Numa situação dessa, rapaz, nunca existiu uma sociedade na história da humanidade, bicho, que houvesse divórcio sem culpa e sem penalidade e tivesse maioria de famílias estruturadas. Eu só ia te perguntar. Até as bactérias seguem motivações, não é isso? Alô, pai. Se você não fizer o que vale a pena, a outra vai fazer e ocupar seu nicho, não é isso? Até as bactérias, as regras da natureza são a mesma do mercado, liberdade mediada pela eficiência. Você faz o que quiser, pode pular pela janela, mas depois você não vai fazer mais nada, não, acabou, não é isso, game over, não é isso ou não? Você continua, não é isso ou não? Hein, Júnior? Tem a noção das consequências, né? Existe uma série de regras da humanidade de milhares de anos, de todas as sociedades que deram certo. E uma dessas regras é ter pai e mãe dentro de casa, não é isso? A gente tá respeitando essas regras. O colapso societal, o colapso da fecundidade aconteceu dezenas de vezes. Mas você acha aí que a crise social, essa que você tá falando, é maior do que a pressão econômica nesse lance de... Tem ciclos intergeracionais. Isso vai ser revertido. As pessoas que não tem primos, que não tem irmãos, que estão traumatizados porque não tem pai presente, vão dizer, não, eu quero que minha família seja diferente. Ah, você acha que vai acontecer a reação ao contrário? Tem mais ou menos gente. Hoje, no Opus Dei, no Arautos do Evangelho, no católico raiz, querendo dizer que anticoncepcional é pecaminoso, é luxúria do que tinha 10 ou 20 anos atrás. O mundo, o mundo inteiro, deu as costas ao modernismo, ao positivismo, bicho. Veja a sociedade do Iraque, do Irã, do Afeganistão, de 30 anos atrás e de agora. Antigamente, a mulher andava de cabelo solto na rua, trabalhava, agora tá tudo de burca. Há 30, 20 anos atrás, a África, a Ásia, a maioria da população, admirava e copiava os Estados Unidos, não é isso? Hoje em dia, o cara despreza, ah, tudo viado, transexual, escória, não é isso? O islâmico, o iraniano, o paquistanês, quer ser o americano? Não. Despreza, não é isso ou não? Nem respeita, nem admira, não é isso? Acabou. A história de modernidade, esse modelo da modernidade foi esgotado. De positivismo, não sei o que e tal. O quê? Eu só quero saber a consequência. Qual que é a consequência do envelhecimento? Colapso. É o colapso societal. Inclusive, o colapso financeiro. Mas você acha... Então, mas você acha que vai chegar num ponto aqui que vai dar tipo um rebote, né? Nós vamos indo pro colapso, por conta de tudo isso que tá acontecendo. Aí você acha que vai chegar um momento que o pessoal vai criar... Mas você acha que vai criar essa consciência aí? Esparta caiu. Tem registro, tem amplamente registrado na história da humanidade. Que Roma, Roma Oriental, Roma Ocidental, no Império Bizantino, e até mesmo Esparta, colapsaram por queda de fecundidade. Isso é amplamente registrado. E tem uma sequência de coisas que acontecem. Primeiro, ocorre o alfé. Você ficar dando coisa a vagabundo. Não é isso? Você descumprir a ordem de Deus no primeiro livro da Bíblia, do suor, do seu suor, virar o pão do seu trabalho, não é isso? Que antigamente a gente chamava de vagabundo, ladrão, o cara que cria o suor do outro macho. A gente chama hoje de comunista e socialista, não é isso? Não é isso? Ou não? Não, não, e tal, só me dê seu dinheiro, não é isso? Uma caridade forçada, não é isso ou não? O almoço grátis, entendi. É isso. Começa assim. Aí depois, já que quem banca você não é mais o seu macho, não é isso? Vão vir. É isso. Se a mulher não precisa, se o governo não sustenta a mulher, não precisa mais do macho, não é isso ou não? Ou se a mulher tá com emprego também, né? Que é o que você tá falando, né? É isso. Calma, vai chegar nessa parte. Tem um antidote na Bahia, se ele gritar, chame a polícia. Se ele? Se ele gritar, chame a polícia. Você já imaginou se chamasse a polícia cada vez que a mulher grita? Você tá fudido, a polícia ia tomar a denunciação caluniosa, não é isso ou não? Você que vai preso, não é isso ou não? Hein? Não é isso? Inclusive, ontem, eles cortaram as cinco coisas mais relevantes que eu e o cara falamos ontem no Pânico. Eu inclusive falei lá, eu digo, vem a cá, bicho. Eu tava falando sobre o princípio da subseriedade, né? Que você não... A família não deve fazer uma coisa por um guri, que o guri pode fazer sozinho, né? A comunidade não deve se meter numa coisa que a família resolva sozinha. Eu falei assim, eles estavam falando de negócio de agressão de mulher. Eu digo, vem a cá, vocês podem me dizer o nome de uma mulher que tem a pai, homem que apanha. Ficou um silêncio uns 10 segundos, não é isso? Essa parte eles cortaram, não é isso? Aí o cara falou assim, não, mas o cara pode ser velho. O cara pode ser velho e não tem mais condição de fazer nada. Eu digo, bicho, o velho tem aposentadoria. Eu lhe disse, se você quiser, eu lhe digo, 11 casos de velho que mandou castrar a gente, que mandou castrar o cara. Você já viu alguém da queixa de delegacia que foi castrado? Não. Se o cara cortar o seu ovo, você vai dar queixa ou vai? Ou você deixa pra lá ou resolve, não é isso ou não? Ô, eu tô maluco. Você ia dar queixa de uma porra dessa? Ou você resolve ou deixa pra lá, não é isso ou não? Isso, tá bem. Você vai dizer, não, o cara me castrou pra você aparecer na sua cara, não é? Você vai... Me castrou, me castrou. Não vai passar por isso, né? Porque você vai fazer a humilhação, exame de... Não vai passar por isso. Ou você resolve a porra ou deixa pra lá, não é isso ou não? É isso aí, é isso, com certeza. Eu já peguei uns 11 casos de castração no meu trabalho, eu nunca vi ninguém dar queixa disso. Caramba. Eu nunca vi ninguém dar queixa. Você ia dar queixa disso? Mas o que o cara fala pra você? Esconde. Se você chegar... Não, eu não ia. Se você chegar na delegacia... Sérgio, Sérgio, se você chegar na delegacia, o cara cortou o meu ovo. Você vai ser suspeito de quê? Sérgio estuprador, não é isso? É isso aí, no mínimo, né? Sérgio, Jack, não é isso ou não? Não é isso ou não? Não é isso que eu não achar de você ou não? Com certeza. Você já tá fudido, já não vai mais usar mais à frente, aí vai começar a usar atrás agora, não é isso ou não? Ou o quê? Ou não, não é isso que vai acontecer ou não? Não, vai. Você resolve sua porra, deixa pra lá, não é isso ou não? Sim, mas voltando, é isso. Eu acredito, isso que a gente tá vivendo, já aconteceu várias vezes. Começa com o Elfé. Na hora que você começa a dar dinheiro a pessoas que não trabalham, elas passam a não precisar mais de homens. É amplamente comprovado que talvez a maior verdade que já saiu da boca do cara lá do Mamãe Falei... Calma aí, Renato. Porra! Você já viu alguma bilionária se prostituir, velho? Me diga uma bilionária que dá por 50 reais, velho. Mas aí eu acho que... Eu nunca vi isso, velho. Elas são fáceis porque são pobres. É a maior verdade que já saiu da boca daquele cara, velho. Você já viu uma milionária se prostituir por 50 reais? Você já viu? Nunca, porra. Ela é pobre e é... O valor do dinheiro é mais... O quê? Ó, Sérgio, o valor do dinheiro é decrescente. Você faria coisas pelo primeiro milhão que você não faria pelo segundo, concorda comigo ou não? Concordo. É isso. O valor do dinheiro... Quem tem mais dinheiro, o dinheiro pra ele vale menos, porra. Ele já tem aquilo ou não? O cara que tem... Você conhecer um cara milionário é muito mais difícil. Porra, de se prostituir, porra. Porra, é isso. É isso, bicho. Sério, falando sério. O celular do cara que tem 10 ou 20 ou 50 milhões de dólares é diferente? Não. A roupa que ele usa é diferente? A comida que ele come é diferente? Não. Porra, pra ele é diferente? Não. É bom ter mais dinheiro, mas não vai mudar. Porra, ele já tem jatinho, já tem yacht. Não, vai ter mais segurança, não é isso ou não? Então, mas aí, esse é o pensamento aí, eu acho que a gente aplica não só a mulher, porque à medida que você dá dinheiro pra pessoa, né, porque ela não precisa trabalhar, se ela não precisa trabalhar, ela não vai nem pensar em estar, ah, cara, tô aqui tranquilo. Não funciona assim. Tem pesquisas, inclusive, do século XX, da Comissão Europeia, de renda mínima dando na mão da mulher e do homem. Quando você aumenta a renda do homem em relação à mulher, triplica a fecundidade, cai um texto a sua separação, quando você aumenta a renda da mulher, cai um texto a fecundidade, explode a triplica a separação, porque o papel do homem é ser provedor. Quando a mulher tem dinheiro, ela larga o cara, e quando o cara tem dinheiro, a mulher se sente mais submissa, admira mais o cara, não é isso? Entendi. Não entende o que eu tô dizendo. Entendi. Nós vivemos, o homem produz mais que a mulher, o homem tem que ir maior que a mulher, o homem tem força física maior que a mulher, sim ou não? Em uma sociedade que a maioria das mulheres estão fazendo faculdade... Na média, o homem tem o mesmo que ir que a mulher. Não, isso não é verdade, isso aí não é verdade, isso é absurdo. É claro que é verdade. Você tá maluco, porra? Você tá maluco não, porra, tá no livro do Belfth Curve lá, os caras fizeram os 300... Você tá maluco? Eu tô maluco não, eles têm a mesma média, acontece que a distribuição é diferente. Pronto, pronto. Mas mesmo que isso fosse verdade... A gente vive nesse mundo onde a mulher, ela se sente segura quando ela tem um homem que provê as coisas. Você dá dinheiro na mão da mulher, ela não precisa do cara, ela não precisa ter filho, ela não precisa ter nada e pronto, vai embora viver a vida dela. Isso é mentira. É isso que eu tô falando. Mas mesmo que isso fosse verdade, a maioria absoluta dos caras na universidade deveriam ser homens. Beleza? Tem mulher que faz faculdade e tem mais mulher que deixa de trabalhar porque engravida ou mais homem que deixa de trabalhar porque tem um filho? Só isso aí já justificaria ter mais homem do que mulher na universidade. E outra, a universidade é pra todo mundo ou só pra galera do topo? Se a mulher converge demais pra média, era pra ter mais homem ou mulher no topo? Não, eu tô considerando hipoteticamente que tivesse quem semelhante, que não é, isso é mentira. Mas mesmo que fosse, que a distribuição normal fosse mais concentrada da mulher e os homens tivessem uma cauda longa maior, era pra ter muito mais homem do que mulher nas universidades que é o inverso. Por que que isso tá acontecendo? Ele vai falar pro Inenburg sexta-feira, porque ele discorda. O quê? Ele discorda que que é de homem e mulher? É. Ou distribuição? Ele discorda na questão justamente de que a média, ele falou já que a média é igual, foi o que eu concordei com ele. A média ou distribuição? A média é igual. Mas a distribuição é diferente. Mas mesmo que a distribuição fosse diferente, se na ponta, no gênio, se tem muito mais homem do que mulher, a universidade é pra todo mundo ou é pra elite? A gente precisa de uma sociedade que a maioria seja doutor? Porra nenhuma, não é isso? O ideal é que a maioria nem fizesse científico. Você pega os meninos, bicho, de 18 anos, o cara devia ser um homem trabalhando há 4, 5 anos, o cara não sabe fazer um reparo elétrico, não sabe desentupir uma pia, os caras são inúteis, velho. Porque sabe cálculo estequiométrico, não é isso? Arranjo combinação e permuta. Que desgraça, o cara vai precisar disso na vida, velho. É subatômicas, SPQE, o cara sabe os níveis subatômicos do átomo, sabe cálculo estequiométrico. Que desgraça, o cara vai querer saber isso. Mas a gente topiu o vaso, ele não sabe, né? Não sabe, mas não reparo, ó, velho. Estala ali aquele negócio, desliga o disjuntor ali, aquele buraco ali, parafusa aquela pô, troca um pneu aí do carro. Que pneu? Que é carro, né, Isonão? Faça uma chupeta aí, o cara chega e baixa a joelha, né? Faça uma chupeta no carro aí, o cara chega ajoelhando. Não, porra, é na bateria, né, Isonão? É na bateria. Só isso é que ensina na escola, né, Isonão? Faça uma chupetinha aí, de moral. Ok. Tá certo. Aí você, se o cara pegar o cabo, ele vai botar o vermelho no preto e se fuder com o carro, não é isso ou não? Vai explodir. A chance é você explodir o carro. É melhor mesmo aí se ajoelhar, não é isso ou não? Porque é só isso que ensina nessas escolas, né, Isonão? É isso ou não?